Olha a galera, estou aqui com o Murilo Gustamante. Murilo, duas lutas, duas vitórias aqui no face-to-face, né? O que você achou do desempenho dos atletas aí? Estou muito satisfeito. São garotos que nós vivemos trabalhando já há bastante tempo. A gente veio cozinhando os galhinhos aí, os galhinhos de brilho, eles estão se tornando já galos. Pegaram duas lutas duras, gostei muito, os adversários duros. O Pedrinho pegou um garoto muito bom de boxe, perdeu o primeiro round, tomou um sufoco no primeiro round, deu a volta por cima, correu atrás, mostrou maturidade. Então, quer dizer, são lutadores que estão crescendo, estão começando, mas estão se mostrando, mostraram que tem capacidade de lutar como lutador experiente. O Toninho já tem uma bagagem, tem mais bagagem, mas é um garoto que está um pouco cru ainda, que a gente está trabalhando, pegou uma luta dura contra o Chato Binha, é uma categoria que é de cima para ele, e realmente mostrou, teve um desempenho muito bom. Mostrou tudo o que ele estava rendendo no ringue, ele mostrou, o que estava rendendo no treinamento, ele mostrou no ringue, eu estou muito satisfeito. Foram duas lutas que mexeram bastante com o público, né, cara? Talvez o público mais vibrou aí, foram bem empolgantes essas lutas. Eu achei que foram as duas melhores lutas da noite, o nível dos quatro lutadores era muito bom, tanto do Pedrinho quanto do Bruno, e do Toninho quanto do Chato Binha, era um nível muito bom deles, eles deram um grande show para o público, lutamos aqui na casa dos adversários, acho que isso foi mais um ponto para eles, como bagagem, lutaram com a torcida contra, e realmente contra lutadores verdadeiramente duros, e mostraram experiência e maturidade para tomar o sufoco e realmente venceram. E como é que estão os planos da BTT aí? Bom, a BTT, a gente continua trabalhando a garotada, né, trabalhando essa garotada, aí cozinhando eles em banho-maria com calma, preparando eles, o Paulão deve lutar dia 4 agora no BTT, deve ter mais lutas agora em dezembro, recebemos convite para os lutadores, vai ter novidades aí em dezembro na academia. Você tinha uma luta marcada lá na Europa, mas você estava, mas ficou, né? Eu tinha uma luta dia 29 de outubro, o Thales me substituiu e venceu bem normalmente, eu machuquei meu pescoço, uma lesão antiga aí, porque eu já tenho muitos anos, e voltou a me incomodar nesse treinamento, estava bem administrado, então realmente não tinha condição de treinar, agora já estou bem, já voltei aos treinamentos, mas ficou muito em cima para eu participar do evento, felizmente. Mas em 2011 você está de volta aí, né? Se Deus quiser, eu vou estar indo mais um pouquinho em cima do rim. Beleza, Murilo, valeu, obrigado por ter a entrevista aí.